Oi gente, mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é tal bissecado, impressionante como ele ou ela não para de pensar em você. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa que está obcecado ou obcecada por você a ponto de não saber o que fazer. Quero falar para vocês que a energia da mesa hoje é a energia do Pedrinho da Mata. Coloque três vezes a palavra ativar, desculpa, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar ativa a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Esse seria maravilhoso. Lembrando a vocês que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Por isso que é muito importante você entender isso. Tem gente que coloca nos comentários às vezes aí, ah, mas já tem anos e a pessoa não volta. Pelo amor de Deus, se tem anos que você assiste e a pessoa não voltou, por que você não fez uma consulta até hoje com a sua energia? É questão de lógica, né, gente? Pode combinar ou não com você. São milhares de pessoas assistindo a giragem, tá? Por isso que eu sempre falo a mesma coisa. Bom, sem mais delongas, tá? Participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. É o único canal que responde no mesmo dia, de nove horas e dezessete horas, tá? De segunda a sexta. Ao sábado, só até as 14 horas. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor, vamos dar início à nossa tiragem. Energia da mesa do Pedrinho da Mata. Tem uma pessoa que está obcecado ou obcecada por você e não para de pensar em você. Opção 1 é o cristal verde e opção 2 é o cristal rosa. Primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Depois eu vou ler para quem está conhecendo um novo amor, tá? Ou já conhece, mas nunca teve nada. Vamos lá então para você que escolheu a opção número 1 e já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos lá? Coloque três vezes. O número 7 é a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Para você que já teve relacionamento com essa pessoa aqui, o cristal verde fala, essa pessoa que está obcecada ou obcecada por você, não para de pensar em você, é um ser humano que hoje não vê a hora de ter uma oportunidade, de ter uma aproximação de você. Essa pessoa, você vai ficar sabendo que o relacionamento de vocês teve algum tipo de término, algum tipo de situação que foi ocasionada por uma fofoca, tá? Vocês eram para estar juntos, mas como teve fofoca atrapalhando, levou a separação, levou esse afastamento. Teve intriga aqui, tá? Muita gente se metia no relacionamento de vocês e por isso é uma das situações que ocasionou com esse afastamento viesse ocorrer, tá bom? Mas aqui fala que essa pessoa hoje entende com paciência que precisa esperar um tempo para poder se aproximar. Para quê? Para o que foi mal falado, fique realmente esclarecido. Adormeça um pouquinho para que ele ou ela possa ter oportunidade de vir até você e explicar de fato o que aconteceu. Fala para você, essa pessoa vai te procurar sim, pensa muito em você, pensa em fazer isso nos próximos dias. O circo de copas fala que essa pessoa aqui hoje está muito arrependido ou arrependida de ter se afastado, por isso vai ter essa regressão, por isso que vem atrás de você, acreditando muito na possibilidade de vocês corrigirem o erro que aconteceu e levou a separação de vocês. O circo de copas fala de arrependimento, essa pessoa está arrependido ou arrependida por ter se separado de você, tá? O três de espadas fala que essa pessoa hoje sabe que tem que escolher uma direção e a direção que essa pessoa está escolhendo é realmente você, tanto que essa pessoa nos próximos dias para a maioria de vocês, essa pessoa vai se movimentar para poder acabar com os conflitos, acabar com o afastamento e vem até você. Esse ser humano aqui vai se comunicar com você. Essa comunicação vem com qual intenção? Dez de copas. A intenção dessa comunicação que essa pessoa vai fazer é uma intenção de reconciliação, é uma intenção que essa pessoa vai demonstrar para você que quer estabelecer um contato, que quer voltar atrás de algo que possa ter feito a você, acreditando que pode resolver, pode trazer uma resolução dessa situação. Essa pessoa aqui quer se aproximar de você, quer acabar realmente com esse afastamento, acabar com esse ciclo de afastamento. E essa pessoa acredita plenamente que você também tem esse desejo. Por isso, nos próximos dias, essa pessoa vem até você, vem demonstrando aí que você é a pessoa que ele ou ela sempre amou. E está disposta ou disposta a corrigir qualquer tipo de situação para poder ter essa aproximação, reaproximação com você. Essa pessoa acredita plenamente que já está na hora de resolver essa história de vocês. Tem gente aqui que já dura muito tempo e tem gente aqui que acabou de acontecer, mas mesmo assim, essa pessoa não quer esperar mais. Essa pessoa acredita que já pode resolver logo isso. Essa pessoa tem muito medo que você resolva seguir a sua vida adiante de vez e deixar ele ou ela para trás. O oito de paus fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que ainda tem muito desejo sexual por você. Mesmo estando longe, mesmo estando afastado ou afastada, essa pessoa nunca perdeu o desejo por você. Existe aqui uma energia de amor, existe uma energia de desejo e uma energia também de muita sexualidade. Essa pessoa tem você com uma realização pessoal para a vida dele ou para a vida dela. Então essa pessoa sente muito, mas sente muito mesmo a sua falta. O set de paus fala para a gente que essa pessoa está tomando coragem para tomar iniciativa e vir atrás de você. Essa pessoa vai sim se movimentar. Essa situação não vai mais ficar nessa, tá? Tenha só mais um pouco de paciência que logo essa pessoa vai estar te procurando. Não demora. O três de paus fala para a gente que o desejo de renovar a situação de vocês é muito grande por parte dessa pessoa. Por isso que eu estou falando que essa pessoa não demora a vir te procurar porque quer sim, pensa demais em você, em sentar e conversar e se acertar com você. Essa pessoa acredita que vai ter sucesso ao te procurar para você resolver a situação de vocês. Essa foi a tiragem para você que teve relacionamento sério com essa pessoa. Agora, para você que quer um novo amor, para você que já conhece essa pessoa ou está conhecendo, tá? Se a pessoa está obcecada ou obcecada, não para de pensar em você. Essa pessoa aqui vai te falar o porquê que se afastou ou o porquê que é devagar demais. Mas vai te falar isso porque não quer perder a oportunidade de ter esse momento aí de não te completar, de não demonstrar interesse. Então essa pessoa vai se movimentar antes de se arrepender. Por quê? Porque essa pessoa não quer chorar pelo leite derramado. Vai ter uma procura desse ser humano, pensa já em fazer isso. Essa pessoa quer dar uma chance para vocês, quer investir nesse amor. e veja essa pessoa realmente te procurando, marcando algum tipo de encontro. O 3 de espadas fala que essa pessoa aqui está com mais clareza do que quer. Essa pessoa hoje já sabe o que deseja e o que quer. Fez a escolha e a escolha que essa pessoa fez tem a ver com você. Eu vejo você em pouco tempo, curto prazo, você conquistando uma grande felicidade na sua vida morona. Felicidade é essa que vai te trazer muita sorte, tá? Tem gente aqui que uma amizade vai virar relacionamento. Tem gente aqui que esse amor que você já tem vai virar uma grande amizade também, tá? Vai ser aquele amor amigo. Aquela pessoa que sempre, sempre vai estar ali do seu lado para poder te dar a mão quando você mais precisar. Essa pessoa vem com uma plenitude na sua vida. E é o relacionamento dos sonhos, tá? Vai ser o relacionamento que você sempre desejou. O 8 de paus fala pra gente que essa pessoa aqui, hoje, é um ser humano que está te desejando muito sexualmente. Vai ter algum tipo de convite pra vocês saírem? Essa pessoa vai sim te fazer esse convite. Muito, muito, porque essa pessoa já não aguenta mais. E vejo logo, logo vocês ficando juntinhos aí, tá? É uma pessoa que vai sim se movimentar. Está muito confiante. Está com a confiança lá em cima, acreditando que vai ser muito bom se ele ou ela te procurar. Essa pessoa tem total consciência, tá? Que a transformação vai acontecer. Você está vindo na vida dele ou na vida dela com uma base de trazer felicidade. Assim como essa pessoa vai te trazer felicidade também. O 7 de paus fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que vai se comunicar com você já de decisão tomada. Vai te comunicar isso e isso vai te fazer uma felicidade tremenda. Você vai ficar muito feliz quando essa pessoa vier falar o que deseja com você. E não demora. O 3 de paus fala que essa pessoa aqui sente que é a hora de sentar e conversar. Essa pessoa acredita que você está sim no caminho dele ou no caminho dela. Que tiragem bonita que o Pedrinho da Mata trouxe pra vocês. Que é um novo amor. Agora eu vou revelar as possíveis 6 letras do nome, do sobrenome ou também do apelido dessa pessoa. Lembrando que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva, tá? Se você aceita essa tiragem, escreva gratidão nos comentários. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se a letra não combinar, não quer dizer que não seja pra você. É apenas uma forma de eu encaixar mais ainda a tiragem a determinado dúvida de pessoas. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos a letra P. Segunda letra, a letra A. Terceira letra, a letra U. Quarta letra, a letra N. Quinta letra, a letra H. Sexta e última letra, a letra T. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que não para de pensar em você. Está obcecado ou obcecada. Pensando em você, meus amores. Gostou? Deixe o seu like. Coloque três vezes. O número 7 é a palavra ativar. Ative a energia fantástica do Pedrinho da Mata na sua vida. Quero agradecer a todos vocês que fazem desse canal um grande sucesso, uma grande realidade, tá? E também quero lembrar vocês, se inscreva, deixe o seu like, é muito importante, você ajuda o nosso crescimento. A opção do cristal rosa, tá? Está obcecado, está obcecada. Impressionante como ele ou ela não para de pensar em você. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, tá? Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. E depois eu vou ler para você que quer o novo amor, tá bom? Mas antes, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Isso seria maravilhoso. Eu sou o Cigano Igor. Rio de Janeiro para o mundo, tá, pessoal? Não esqueça de participar das promoções. Todas as promoções estão aí no ar a todo vapor, tá? Até as consultas completas também estão em promoções. Bom, para você que escolheu o cristal da cor rosa, preste bem atenção. Para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Essa pessoa não para de pensar em você. O Valete de Ouros fala para a gente que esse ser humano que não para de pensar em você, vai sim, tá, demonstrar o que é essa reconciliação. Não perdeu fogo, não perdeu a paixão, não perdeu o desejo por você. Existe aqui uma vontade desse ser humano te procurar, estar pensando nisso, para vir te oferecer estabilidade. Essa pessoa aqui acredita muito na possibilidade de uma reconciliação. Essa pessoa acredita muito que você ainda ame ele ou ame ela. Por isso vai se movimentar acreditando nisso. Está cheio de planos na mente, pretende colocar em prática aqueles planos tão sonhados. Com mais compreensão. Então se a pessoa quer tomar uma atitude hoje com mais compreensão, porque sabe o que quer. E por isso vejo você obtendo algum tipo de vitória. Essa pessoa vai tomar uma atitude que vai deixar você com um sentimento de vitória. As coisas estão no caminho certo para vocês realizarem um desejo que vocês tanto querem na sua vida amorosa. Essa pessoa irá se movimentar. Essa pessoa aqui vai te trazer algum tipo de notícia favorável e vai retribuir o amor que você que está vendo esse vídeo ainda sente por essa pessoa. O dois de ouros fala de possibilidades e equilíbrios. Essa pessoa tem o desejo de fazer as coisas diferentes. Vai se permitir se envolver com você novamente. Por que se permitir? Porque é a vontade desse ser humano. Claro que vai depender se você vai querer ou não. Mas essa pessoa vem até você com o objetivo de ter uma conversa com você. Conversa é essa que vai trazer verdade. Conversa é essa que essa pessoa vem com honestidade, com clareza. Essa pessoa vem com uma intensidade muito forte de te falar a verdade. Essa pessoa tem muita ambição de estar com você para solucionar os problemas que vocês tiveram. Essa pessoa tem muita certeza que vai esclarecer as coisas com você e depois disso vocês vão conseguir obter o sucesso de ficar juntos. O oito de copas fala que essa pessoa quando se afastou de você, quando virou as costas, quando saiu da sua vida, saiu sentindo amor, saiu te desejando ainda. Por isso essa pessoa não consegue deixar o passado para trás. Essa pessoa não consegue esquecer você, não consegue esquecer o que sente por você. Então por mais que essa pessoa tente ficar frio ou fria, não consegue. Você está ali, 24 horas na mente desse ser humano e no coração. Por isso, portanto, essa pessoa acordou para a vida. Por isso que vai se mexer. O oito de paus fala que essa pessoa vai se movimentar com rapidez. Realmente existe uma distância geográfica aqui para algumas pessoas, mas que isso não vai ser nenhum tipo de empecilho para que essa pessoa venha até você nos próximos dias aí. No máximo um mês, muita gente vai ter resposta positiva. Volta aqui no vídeo para falar. O Seis de Ouros fala que essa pessoa aqui hoje vibra uma energia de poder, de sedução, de atração física. Essa pessoa acredita que vai ter prosperidade se vier até você, acredita que vai dar certo e vai conseguir resolver a questão. Essa pessoa hoje vem e vem te propor alguma coisa, além da reconciliação. se a pessoa vem e vem te estender a mão para te ajudar em algum tipo de situação que você, meu amigo ou minha amiga, também está passando nesse momento. Essa foi a tiragem para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Agora eu vou ler para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, tá? Mas nunca teve nada sério. Essa pessoa aqui está obcecada, obcecado por você. É impressionante como essa pessoa não para de pensar em você. Não esquece de colocar aí três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Bom, o Valete de Ouros fala que essa pessoa aqui, que você está afim, haverá um reviravolto onde essa pessoa vai te oferecer estabilidade. Parecia que essa pessoa não queria ou que não estava nem aí para você, não é? Não é não, é porque essa tartaruga é bem lenta ou lenta mesmo. Mas agora essa pessoa vem, vai demonstrar para você que tem desejo, vai demonstrar que já tem uma paixão, vem até você com um objetivo. O objetivo é esse, ficar com você, iniciar algum tipo de relacionamento. E vai ser muito bom para vocês. Essa pessoa acredita que é o caminho certo, é vir até você e arriscar. Então, portanto, nos próximos dias você vai estar iniciando algum tipo de relacionamento com uma pessoa, tá? Vai te fazer muito bem isso. Vai te trazer estabilidade, vai te trazer felicidade, vai te trazer uma mudança boa. É uma amizade colorida. Para quem já tem amizade colorida, vai virar relacionamento. E para você, você vai iniciar um relacionamento através de uma amizade colorida. Se a pessoa vem, conversa com você, vai falar o que quer, o que deseja, vocês vão tentar. Vocês vão se dar uma oportunidade. E isso aparece aqui como muito positivo. Por quê? É uma pessoa verdadeira, é uma pessoa honesta, e por agir com honestidade, vai te completar. Vai te fazer bem. Vai ser uma pessoa que vai estar ali, demonstrando que você é uma pessoa amada ou amado, e você vai ser feliz, e você pode ser feliz. Então, é a surpresa boa que está chegando para você. O Oito de Copas fala que essa pessoa é uma pessoa que chega no intuito de renovar a sua vida, e com isso, você vai conseguir se desligar de alguma situação do passado que você não estava conseguindo deixar para trás. Então, essa pessoa vem também numa forma de te ajudar a esquecer uma determinada situação que não saía da sua vida, tá? É um novo amor, né, gente? Por isso que você vai conseguir esse objetivo, por isso que você vai esquecer de vez algum tipo de agonia do seu passado aí. O Seis de Ouros fala que vocês, você e essa pessoa, vocês vão ter aí uma prosperidade muito boa junto, um relacionamento com muita atração física, com poder de sedução lá no alto, tá, gente? E essa pessoa é uma pessoa um pouco fria, não demonstra sentimentos, mas você vai notar que essa pessoa está feliz ao seu lado, e isso vai te fazer um bem tão grande. Gostou? Coloque três vezes, o número sete é a palavra ativar, ativa a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa? Mas antes, não esqueça de participar das promoções, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, ok? De nove horas às dezessete horas. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Primeira letra do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que não para de pensar em você, a letra D. Segunda letra, a letra G. Terceira letra, letra L. Quarta letra, a letra Q. Quinta letra, a letra I. Sexta e última letra de hoje. Vamos ver? A letra F. Do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor. Desejo que todo o povo cigano abençoe a sua vida. Desejo que você atinja todos os seus objetivos e que esse seja o melhor ano da sua vida. Eu acredito. Você acredita? Coloque gratidão nos comentários. Beijo.